Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Rodrigo Nem sei ter escutado você falar alguma coisa Mas é impossível Eu queria que você tivesse falado alguma coisa Nem que fosse Pra brigar comigo Eu não queria que tudo terminasse assim Os médicos Disseram que nem sabem quanto tempo você vai ficar assim Nem como você vai sair dessa Olha Eu achei uma coisa hoje Trouxe pra você Lembra desse terço? Você me deu no dia que a Julia ia nascer Eu tava morrendo de medo Você me deu Pra me dar força Vai ficar com você aqui agora Eu vou deixar com você pra te proteger Te dar força Assim como eu Eu vou ficar do seu lado Até você ficar bom De novo